O que é a Jornada de Limpeza Mutua? Estamos para começar com o projeto chamado Jornada de Limpeza Mutua, porque esta é uma oportunidade para poder dar de volta à comunidade de Mutua depois da minha viagem nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos eu vi que a limpeza foi muito importante e em todas as comunidades onde eu passava eu via tudo limpo. Então, eu quero trazer essa cultura de limpeza para a comunidade de Mutua e por isso quero desde já convidar a comunidade de Mutua, as outras comunidades a poderem aderir a este programa, que é um programa que não só vai deixar Mutua limpo, mas também é uma oportunidade de criar uma limpeza para o mundo em geral. Então, o meio ambiente é muito importante e a partir deste exemplo queremos consciencializar a população no geral que a limpeza faz parte da nossa própria saúde. O objetivo principal é, para além de consciencializar a comunidade de Mutua, mas também para consciencializar a comunidade de Moçambique e também queremos 100 membros da comunidade de Mutua para poderem aderir a este projeto. O projeto está marcado para o dia 15 de outubro, onde vamos ter logo de manhã aquilo que nos Estados Unidos chamam de little pick-up, que é a recolha de lixo, porque há uma coisa que muitos acham que limpeza é só varrer. Não. O que eu vi, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas apanham aquilo que são resíduos sólidos, então é isso que nós vamos fazer, porque o resíduo sólido, por exemplo, plástico, garrafas, são coisas que levam anos, se calhar centenas de anos, para poder se decompor. Então, queremos ensinar à comunidade em geral que a limpeza é importante para as nossas casas e para as nossas saúdes e também queremos trabalhar com o governo local, queremos trabalhar também com o Ministério da Saúde local, queremos também trabalhar com professores na área de educação, queremos trabalhar com os jovens empreendedores da localidade de Mutua, para que juntos coloquemos este projeto em pé, porque é importante que vivemos num ambiente limpo, que vivemos num ambiente de uma saúde que não venha nos desfaltar no futuro. Então, por isso, quero convidar a todos para poderem participar deste projeto. É um projeto muito lindo e um projeto bom, porque vai ajudar não só a nós que estamos a fazer este projeto, mas também a comunidade em geral. Muito obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado.